Quero lembrar o nosso município Isso pra nós é sobreprecípio Adoça, assim como é só Adoça, assim como é só D.D,د, senigul Primeira parte, junto de um rompimento Para os piratos meus cumprimentos Um migapo só bem compensado Mão vampiro é troppa teinado Ninguém maia, toca dançar Quem entra na chuva é pra se molhar Mas as vips já tá na moda Da cenoura só que é porrada Yaba yaba por um moto Dá pra falar e poupa tá me ver com foda Sem saber que sou bem de pancada É porque as vezes, essa vezes eu choro E de budo assim como é só Adostou, assim como é só Eu não sou de nome Adostou, assim como é só Adi general Adostou, assim como é só Adostou, assim como é só Um monstro atento Adostou, assim como é só Valeu vampiro Adostou, assim como é só Adostou, assim como é só É muito da lenta, eu não rompe o manto Pode arrumar todo o bolo certo Pode ver três ou cinquenta e três Vou ajudar pra romper Eu dou uma vez, eu lasco o pesado Zé, acho que me macho Tá lhe fatiga, lhe fazucada No marco e já ninguém me derrota Jô não sando, eu não me faço conta É tropa, pira, é novo ano Nova vida, vamos ter que usar camisinha Para se prever, nem já do si Mas deixa ele, é só, ela acabar Vossa brinca, eu gosto de razão Vamos ter que votar no partido Nosso país está desenvolvido Adostou, assim como é só Um little fuck Adostou, assim como é só Trapa de boys Adostou, assim como é só Um manabela Adostou, assim como é só Um manelata Adostou, assim como é só Ali o Angi Pack Adostou, assim como é só O meu é não Adostou, assim como é só Ai, pirata Tô todo em rima, te voto o Mike Vim pra mostrar que craque é craque Momeloite te faz trick e track Manda um abraço pro Angi Pack Sou da City, não do Moseque A tropa pirata tem que pegue O grupo mais forte do Mkba Abraço o Xambamba e o Mutapa Vamos dar corrida em todo o Ngapa Tempo que explose, vem rima e trapa Nossa volta ninguém contava Pois o gato somia na tem Suruba amassou com quatro velhos Sochoneira ou de boina vermelha Boina vermelha Muito nervoso Adostou, assim como é só Fale de um fuck Adostou, assim como é só WM Adostou, assim como é só Mais remitenta Adostou, assim como é só Ali o Che Guevara Adostou, assim como é só Adostou, assim como é só A MUMO que brilha Adostou, assim como é só Mais cabeça Regressou a voz que Regressou a voz que Regressou a voz que Regressou a voz que Viscuia Te amo o Nengue Tamayá Virou fuck você que tá dançá DJ Buda tá madoçá Pirata se pode tá miguinha Vão fofocar até o dia acabar Vão me lembrar Tô com os que secar DJ Fibói Vou descrever É louca a pessoa Sou PC Vão marata merecer Na sexta-feira vamos beber Bodegarina tá se paté Que brilha só quer aparecer No se bate, no se bungula Na rua doze só tem figura Se coro tá miguinha Pirata se pode choca dançar Adostou, assim como é só DJ Fibói Adostou, assim como é só Adostou, assim como é só Bodegarina Adostou, assim como é só Encontra a mando Adostou, assim como é só Vê se é vovó Adostou, assim como é só Uiaba, iaba Adostou, assim como é só DJ Cirogo Tá doçado Mais uma vez A topa pirata Na nossa quebrada Passamos, passamos Adostou, assim como é só